E aí galera, beleza? Boa tarde. Já estamos chegando quase aqui em casa, estamos aqui no contorno leste aqui, no contorno norte aqui já, chegando aqui em São José dos Vinhais, Vinhais, Curitiba, para dar a ligação, deixa eu dar uma arrumadinha aqui, que está meio torto esse trem, o vídeo sai torto, aí, são 14 horas e 45 minutos, do dia 8 de outubro de 2015, já é sábado de tarde, graças a Deus estou tranquilo na viagem até agora, gente, estou vindo de Brasília, saí ontem lá, era meio dia, parecendo para dormir ontem, hoje a goleira era 5 e meia, mais ou menos, e estamos chegando aí, graças a Deus. Vamos para casa, descansar amanhã, segunda-feira a gente carregar ali em Araucana, para Portolândia, São Paulo, uma folguinha bem curta aí, só, dominguinho mesmo em casa, mas Deus quiser, em outubro, outubro está chegando aí, aí eu pego férias, tenho que renovar minha carteira, que vem assim em outubro, fazer todos aqueles exames, não sei como é que está a coisa lá, tem que renovar toda, tem que renovar minha carteira, aí eu pego férias, dá uma mexida na dentadura aqui, dá uma apertada nos grampos, dá uma mexida aí na arcada dentária aí, no comedor da lavagem, aproveitar a folga de outubro da férias, vou fazer mais algumas coisas, né, mas eu vou postar vídeo sim, vou criar algumas coisas, vou gravar bastante vídeo anteriormente, para postar no período que tu vem de férias, em outubro ainda, tem o mês de agosto, quase todo ainda, em setembro, olha, Paranaguá, 76 quilômetros, Fularanópolis, 291, Porto Alegre, 791, Pessoal fica vendendo um pinhão aí, na beirada da pista aí, e o parelho para dar uma ioga, parece que se engana, mais caro que no mercado isso aí, você tá é louco, os caras querem ganhar uma fortuna, e não comprei não, 12 reais, um pacotinho com um pinhão, só se cai no chão, os caras vão lá, catam aí, não plantam, não fazem nada, não tem gasto nenhum, só vai lá catar, vou dividir para o pastinho, ai meu Deus, parece que é mentira chegar no caso, tem uma viagem longa nessa aí, a gente vai chegando em casa, olha o barulho do vento, tá soprando aí, o cara pensou que era um avatar ali, tem uma freadona, o cara não conhece o trecho né, meteu o pé só no freio, eu tô vazio, o cara tava falando assim, o cara vai chegando em casa rapaz, parece que não chega, 10, 15 quilômetros, parece 200, ansiedade já de marcar, chegar ali ó, pegar as minhas roupas, pegar as roupas sujas, pegar a bolsa, botar tudo dentro da sacola, daí bota o carro lá e ó, marcado mais 36 quilômetros de carro, e aí, a gente vai se botar muito, já, as viagens longas, que nem hoje, por exemplo, eu já rodei, quase 900 quilômetros, 900 quilômetros mais ou menos, aí deu como eu planejei, até, até melhor, porque eu achei que ia chegar mais tarde, achei que ia chegar lá por umas, 18 horas, 19 horas mais ou menos, é que eu parei bastante, eu quase não parei, nem parei muito pouco, e a única paradinha que eu vi foi, um paradinha de 10 minutos de café da manhã, e uns 8 minutos para o almoço, e só, mas viu o dia, viu, viu o dia para caramba, na bunda do cara, chega a ficar dormindo, as pernas, os joelhos, os navos, e para ele, chega a arder, aqui ó, já para entrar para Curitiba também, a 277, vai para as praias, também para a direita, para lá, para a direita, é o que vinha direita, vai para Curitiba também, vinha 277, aqui ó, você entrando aqui, esse retorno aqui ó, você vai lá para Paranaguá, pertinho daqui, 75 quilômetros, Paranaguá é uma cidade muito bonita, viu, cidade antiga, cidade tem muita, muita coisa histórica ali, e muita coisa no Paraná, aconteceu, oriundo da vinda de, de Paranaguá, lá no porto né, tem a Capela da Senhora do Rocío, tem vários monumentos históricos ali, é um lugar, muito bonito, o povo ali também, é gente boa demais, conheço gente lá, tem amigos de lá, chama-se os Pananguara, é um lugar, que compensa ser visitado, viu, é claro que também tem lado ruim, né, que é um pouco de altaque nesse mundo, né, mas a maioria, é só coisa boa né, é litoral, tem pratos bons ali, tem, é, bastante área turística, tem muito bonita, além do porto né, dá pra você ver aqueles naviozão enorme lá, aquelas, gigantesca lá, aqueles, aqui é uma sede da Polícia Federal, superintendência, sétima superintendência, a superintendência, ai, estamos chegando, ai, graças a Deus, olha lá o avião depolando, conseguem ver lá? lá em cima, não dá de ver não, é que nós estamos quase na cabeceira do aeroporto aqui, Aeroporto Internacional São José dos Pinhais, olha o peixe, Grupo Peixeiro, olha os peixeiros fizeram um grupo agora, os caminhãozão qualificado, Scania velho bonitinho, cabezinha de choia, olha o peixe, tem um menino aí que me prometeu que ia me dar uma unidade aí no grupo, isso aí, mas, não só na conversa, aí agora eu entro aqui ó, do lado postulho, passo aqui por trás que é mais perto, e, 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 casa, falou galera, até depois, um abraço, vou fazer outro vídeo.